Música Chegando o dia das mães E a gente fica pensando que presente que eu vou dar Pra mamãe, pra sogra, não é? Pra madrinha Pra gente mesmo, que é mãe, não é? Pijama é o ideal É a melhor coisa que tem, não é? Pijaminha, hobby, que elas adoram Sempre cai bem, né, Sandra? Sim, e aí tá na hora de renovar, né? Tá na hora de renovar Já fica tudo surrado, tudo bem Não, tem que usar um pijama novinho, né? Novinho e bonito, né? E quentinho, né? Mas antes de nós começarmos a mostrar as sugestões A gente quer mostrar essa segunda pele Que a Sandra recebeu Que é um tecido maravilhoso É uma, é um... Eu não sei o que foi o nome desse tecido E agora é uma época de usar, não é essa, Sandra? Esse aqui da Lupo Da Loba Esse é o de malha, o de meia Tem o de meia e tem esse aqui E esse aqui que é um tecido especial pra fazer Parece um nylon, não sei É, não sei, mas é uma delícia Mas ele é uma delícia Ele funciona como uma segunda pele mesmo Então nós queremos avisar que já chegaram Porque elas são difíceis de encontrar Ainda mais com essa qualidade Mas aqui na Sandra Tese já tem Sandra, vamos começar então com as nossas sugestões? Essa aqui é pra aquela mãe mais novinha, não é? E a manga também é uma manga 3 quartos Ó, com um punhozinho de chamoá, não é? Super gostosinha pra usar essa época Vem com alguns dizeres que a gente gosta, não é, Sandra? Este aqui já é aquele pijaminha tradicional Esse é um pouquinho mais quentinho, não é? Ele é um pouquinho, ele é todo fofinho, não é? É, esse é mesmo Perfeito agora pra essa época Sim Chega em casa, toma um banhinho, ó Já coloca Coloca, tá bem quentinha, arrumada Com uma cor que todo mundo ama Esse aqui ele tem a mesma calça, ó, gente Só que daí é fechado É fechado E aí tem essa estampa indígena, como eles falam, né? Não sei Tribal Tribal, é Mas tá lindo Né? É Bom, aqui Esses aqui, todos eles têm quase a mesma proposta, ó, gente Olhem o que é a calça desse aqui Toda com as patinhas e coraçãozinhos E aqui na lateral, todo de chamoá Ó, lindo também A mesma coisa Olha que graça Esse aqui pode ser também pra gestante Sim Porque ele tem essas pregas Onde cabe a barriga, né? E tem um... E olha aqui, ó, gente, a calça Pra segurar Pra segurar É, perfeito pra gestante Ele é perfeito mesmo pra gestante Porque tem essa dobra Não, e tá uma graça, viu, Sandra? E tá muito, né? Daí aqui a gente entra naquela linha, assim, ó Pra aquelas mulheres que gostam Já de um... Esse aqui é um liganete Que ele funciona também como uma segunda pele Porque ele é todo molinho, geladinho, né? Mas esse é liganete, aquele lá é outro tecido Pois é, aquele... A gente não sabe dizer o que que é, mas... E aí tem a camisolinha A mesma estampa da calça na camisolinha Pra quem precisa dos botões em cima Seja pra amamentar, não é? Ai, que goste Se a pessoa tem dificuldade, às vezes, de colocar Claro Então, já está aí, já é uma... Olhem esse decote V Com a calça Essa calça tá linda, essa cor, não é, Sandra? Esse dá até pra ser uma boa E claro que pra fechar com todos esses Ó, o Robzinho No mesmo tom Fendi Que combina com praticamente todas essas propostas E claro, tem os chinelinhos pra combinar E a mamãe, com certeza, vai ficar super feliz E esse aqui tem outra cor também Tem Tem a cor, tem essas cores de salmão, assim Tem outras cores, não é? E aqui também, na Sandra A gente encontra tamanhos grandes Até o tamanho... Até o tamanho 54 54 E agora eu tô entrando com pouca coisa Mas meia São umas meias pra pessoa que tem problema circulatório Então elas não têm punho São meias da loba, puro algodão Claro E perfeita pra quem tem problema circulatório Pra quem tem problema circulatório É isso aí Presente do Dia das Lães É aqui na Sandra Tese Que fica na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Com a esquina Com a Praça Júri de Castilhos Não é? Semana que vem a gente volta direto daqui É aqui... É aqui... Obrigado.